Opa, tudo bem? Prontos para a correção do nosso quiz? Então, simbora lá resolver. Nosso quiz de hoje é um quiz de MMC. O que é o nosso quiz? Toda segunda e toda quarta vai para o ar em uma questão. Na terça, três horas a gente corrige. Na quinta também, três horas a gente corrige. E hoje é voltado para o concurso do MPRJ da Banca FGV. Então, simbora lá. Aqui estão minhas redes sociais. Meu Instagram, meu Facebook. Troca o like, sigo de volta. Acompanha lá para a gente trocar uma ideia. E simbora, fazer a questão. Pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui, caso você não conheça, o que nós chamamos de método dos cinquenta aqui dentro do método MPP. O que é o método dos cinquenta? É um método muito poderoso. Mas muito mesmo. Por que eu digo que ele é muito poderoso? Porque só de ler, você já resolve cinquenta por cento da questão. É isso mesmo. Você lê e resolve cinquenta por cento. Porque cinquenta por cento da questão consiste em você sublinhar o que é importante. Então, vem comigo. Para que trabalhem sempre com a mesma precisão, três máquinas de uma empresa têm revisões técnicas periódicas, em datas pré-estabelecidas. A máquina A é revisada a cada doze dias. Sublinhou. A máquina B, a cada vinte. E a máquina C, a cada quinze. Sabe-se que a cada N dias, as datas das revisões coincide. E as três máquinas são revisadas simultaneamente no mesmo dia. Desse modo, é correto afirmar que N é igual a A. Aí você vira para mim e fala, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Ai, Jesus, me salva. Pessoal, tranquilo. Você, de repente, está aí pensando, caramba, como é que eu vou fazer isso? Mas depois do que eu vou te falar aqui, vai ficar muito fácil, tá? Toda questão que te passar essas três ideias aqui, ó. Primeira ideia, tanto em tanto tempo. Essa é a primeira ideia. Segunda ideia, qual é a segunda ideia? Deixa eu botar aqui para você. Perdão. Num instante. Juntos. E a última ideia é uma pergunta. Olha a pergunta que ele vai fazer a próxima vez que vai acontecer, tá? É uma pergunta. Toda questão que passar essas três ideias é uma questão de MMC. Acabou. Vai passar as três ideias, tu nem vai trocar ideia com a questão. É MMC. Ou seja, é só calcular o MMC desses caras. Olha como essa questão passou as três ideias, ó. Na máquina A, é a cada 12 dias. Na B, a cada 20. E na C, a cada 15 dias. Tanto e tanto tempo. Primeira ideia, ok? Sabe-se que a cada N dias, as datas das revisões coincidem. Num instante juntos. As três máquinas são revisadas simultaneamente no mesmo dia. Desse modo, é correto afirmar que N próxima vez que vai acontecer. Aí é só calcular o MMC. Identificou aí? Zero trauma. Então, deixa eu sair daqui. Vou deixar aqui para ter espaço, né? Só a tela. Vamos achar o MMC de 12, de 20 e de 15, ó. Olha que legal. Então, simbora lá. Quem divide aí, galera? O 2, 6, 10 e 15. Quem divide agora? O 2, 3, 5 e 15. Quem divide? O 3, 1, 5 e 5. Quem divide agora? O 5. Vai dar 1, 1 e 1. Maravilha. Agora, para achar o MMC, é só você multiplicar em geral. Então, vamos lá. 5 vezes 3, 15, 30, 60. Ou seja, isso vai acontecer a cada 60 dias. Qual é o meu gabarito? Letra E. Marca o V da Vitória. Sim, bora aprender. Bora aprender, né? Entenderam aí como é que faz? Não erre nunca mais esse tipo de questão. Eu te desafio a pegar qualquer questão de MMC, questão que tenha essa ideia, e resolver. Vai em qualquer site de questões, ou joga no próprio Google, e procura. Questões de MMC. Começa a resolver. Tu vai ver o teu crescimento absurdo depois dessa dica. E se você quer aprender, tem uma aula aqui no canal que eu ensino como aprender MMC em 3 passos. Então, assiste aí, que ela está aqui na descrição. Assiste essa aula, e eu estou te aguardando. Valeu? Pessoal, então esse foi o nosso quiz. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo. Até a próxima.